A votação foi simbólica. A Procuradoria vai fiscalizar os programas do governo sobre igualdade de gênero e incentivar a presença das parlamentares na administração do Senado e receber denúncias de violência contra a mulher. A criação dessa Procuradoria faz com que o Senado ajude ainda mais na luta pela emancipação das mulheres para uma sociedade onde homens e mulheres convivam e se respeitem mutuamente. A Procuradora Especial das Mulheres será nomeada pelo presidente do Senado e terá mandato de dois anos. A comissão diretora da casa tem 90 dias para definir a estrutura administrativa do órgão. Não vai implicar em nenhum custo adicional para o Senado Federal e vai representar um espaço onde vai se discutir e aprovar projeto de interesse das mulheres brasileiras. O plenário aprovou ainda a política e a estratégia nacional de defesa, além do livro branco da defesa nacional. Os textos definem metas, como estruturar as forças armadas. A mensagem encaminhada pelo governo recebeu sugestões do relator no Senado. Jaime Campos recomenda, por exemplo, que o Congresso Nacional seja ouvido na elaboração das próximas versões dos documentos. O projeto de resolução segue agora para a Câmara dos Deputados.